Olá, preciosos do canal! Estamos aqui na veste grande, moda masculina e feminina também. Só que hoje a gente separou o dia só para os nossos preciosos de plantão. Então, meus amores, aqui tem moda masculina até o 7, 8. Não esqueça, pessoa em moda masculina grande, de verdade, é aqui na veste grande. E também a minha preciosa, bom dia Marlene! Já separamos toda a coleção de verão, né? Isso! Olha só, regata, já começando aí aquela regata linda com estampa também, você merece, né? De quanto, Marlene? R$29,99. R$29,99. Olha aí, preço, qualidade, para você, bobado, várias estampas e cores. Tá? Aqui tem coco. E olha só, mais uma, estampado diferente, R$29,99. Marlene, essa aqui vai até que tamanho? Até o 78. Até o 78 para vocês, meus amores. Desculpa, porque hoje a gente já está toda entupida, falando pelo nariz, pela boca, está aquele óbvio. Né? E olha só, mas é o que tem para hoje. Olha, estampas lindas, apenas R$34,99. 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 No plus size até o 78. Olha, é algodão. Olha, linda. Estampas maravilhosas. Toda jovial. Porque você também merece, né? Ó, estiloso. Plus size, de verdade, aqui. Lisa, para quem gosta. Ah, eu não gosto de estampa. Eu já sou meio mais reservado. Então, vai ter moda para você. Estiloso, reservado, executivo, social. Vamos ter tudo aqui para você. E olha a nossa polo. Polo maravilhosa listada. E vamos ter polo lisa. Olha aí, ó. Apenas? R$44,99. R$54,99. Olha, R$54,99. E? R$44,99. R$44,99. Lisa, com várias cores, tá? Você que adora. Ah, eu quero a camisa floral. Camisa floral aí de sucesso. Porque eu sou aquele cara já estilosão. Tem também. De quanto, Mami? R$59,99. Olha, R$59,99. Bombando. Até o tamanho 78. Até o 78, tá, meus amores? Olha aqui, ó. Que grande. Até o 78. Uau! Arrasou. E o jeans? De quanto, Mami, o jeans? A partir de R$59,99. Gente, foi lastando, tá? Todos os nossos jeans vai ter lastando. Aquele jeans conforto, caimento perfeito. Olha só, apenas? R$59,99. R$59,99. Bombou, Marli. Olha, Marli, vai ter manga longa também. R$69,99. Uh, olha aí. Quanto? R$69,99? R$69,99. Olha, jaqueta jeans. R$10,99. Você que adora. Tá estiloso. Coloca o jeans. Coloca aqui na cintura. Coloca assim. Pra bombar. De quanto? R$89,99. Gente, é com elastano e tem bolso, tá? Baixão de elastano. Agora vamos pra nossas calças e bermudas. Agora as bermudas pra bombar. Bermuda social, executivo. Todo xadrezinho. Olha, bolsinho. E bolsinho faca. Bem fundo, tá? Vocês adoram se colocar alguma coisa. Homem gosta de bolso fundo. Aqui tem pra você. Vestindo um homem grande de verdade e luxo. R$54,99. Hum, R$54,99. Olha só. Lindo, né? Pra você ir arrasar. Combinação perfeita. E vocês que gostam já, ó. Bolso fundo. Algodão. Com também regulagem aqui, elástico e cordão. Tem a galera aí que adora assim, né? Vai soltinho. R$49,99 e bolsa atrás ainda, tá? R$49,99. Várias estampas também. E olha só, meus amores. Esse aqui até o R$78 tem, viu? E de quanto assim, floralzinho? R$49,99. Jovem. R$49,99 a partir, tá? R$49,99. Até o R$78. R$78. Arrasou, gente. Ó. Esse é o meia-meia. Nossa bermuda já naquela sacha. Com elastano, tá? Pra deixar o suco portável. De quanto mais lindos? R$54,99. Esse é o meia-meia. Tem até o R$78. Aqui você... Olha o R$74, gente. Aí, ó. Pra mostrar pra vocês que temos bermuda. Que serve aqui, ó. Apenas... R$54,99. Uhul! Jeans. Todo arrasando. Olha só. Lavagem. Até o R$78. Até o R$78. De quanto, Marlin? R$54,99. Estamos bem. R$54,99. E olha lá. O nosso Instagram. Tá lá as fotos do nosso modelo. E vocês vão ter moda esportiva, executiva, social aqui na Veste Grande. Olha só. R$59,99. E essa aqui tá quanto? R$59,99. Gente, com elastano, tá? Sagem com elastano. Até o R$78. E olha só. Vamos ter preta também. Muito estiloso. Com bastante elastano. Veste grande, vestido homem. Todo luxo. De quanto, Marlin? R$59,99. Agora o jeans. Você pensou que aqui não ia ter? Temos jeans até o R$78. E o jeans com elastano, tá? Procedência. Desmacio pra vocês aí. Olha só. Lindo, né? Até o R$78. De quanto? Partiu R$59,99. Moda masculina. Pra você. Precioso da Jana. Entre contato. A Marlin e a Tânia montar aqui pra atender vocês. Qual é o funcionamento, Marlin? Segunda, quinta. Das seis às cinco e trinta. E sexta, das seis às catorze e trinta. E aos sábados, das sete às treze. Segue o nosso Instagram, tá? Atualizado. Foto lá dos nossos modelos. Aqui aceita cartão, né, Marlin? Cartão de peste com débito e não quer crescer. Uh, é sucesso. Veste grande. Moda pulsar de verdade. Nossos preciosos vai ficar luxo, hein?